E como vimos na reportagem, para muitas mães a amamentação não é possível, mas isso não impede que os bebês recebam leite humano. E quem garante esse alimento tão rico para os recém-nascidos que precisam ficar internados na UTI, são mulheres que fazem doações para o banco de leite. Então vamos até lá, saber como é que funciona esse trabalho? A repórter Marina Lima é quem conversa com a gente. Tudo bem Marina, boa tarde para você. É isso mesmo, boa tarde a todos acompanhando o Boletim Legislativo. O banco de leite aqui de São José dos Campos agora conta com 60 litros. O ideal é que o estoque esteja ali com no mínimo 100 litros e a queda de 40% aí é devido à época de férias de julho ao inverno. Para falar sobre isso eu estou aqui com a Ellen Faria, que é a enfermeira responsável pelo banco de leite. Tudo bem Ellen, explica para a gente por que acontece essa queda, como é que está o estoque agora? A gente teve essa queda em 40%, é um perfil até comum da época, férias de julho, frio. Essas mães também que doam, elas acabam indo viajar, aproveitando os filhos em casa e aí temos uma queda brusca mesmo. E quem que pode doar para o banco de leite? Toda mulher que amamenta e percebe que além de saciar seu filho, ela ainda tem um pouco de leite, ela pode ser doadora. Nós colhemos o exame e vemos até a saúde dela, se está favorável, tudo certinho e ela é potencial doadora, sem dúvida. E para doar, como é que a mulher pode fazer? Ela só precisa ligar no 3901-3507, ela faz o cadastro por telefone e nós vamos na casa dela na mesma semana. A gente leva todo o material, orientação e depois a semana seguinte começa a captar esse leite que ela tira, de forma congelada, que a gente faz essa captação. Então a gente vai na casa dela, ela não precisa se deslocar, a gente tenta facilitar de todas as formas isso. E qual a importância do estoque do banco de leite ser mantido ali com pelo menos 100 litros? Qual a destinação desse leite? Então, o destino desse leite é muito valioso, né? Por conta que a gente fornece para a UTI neonatal aqui da região, principalmente do nosso hospital. São bebês prematuros, com alterações mais graves e eles necessitam desse leite humano para ter melhora no tratamento e até na qualidade de vida no futuro. Então ele é essencial para a UTI neonatal. Perfeito, Ellen. Muito obrigada pelas informações. Estão reforçando o que a Ellen disse. É importante que as mulheres façam essa doação, entrem em contato com o banco de leite para saber se elas se enquadram no perfil de doação para manter esse estoque em pelo menos 100 litros. De volta ao estúdio. Maravilha, Marina. Importantíssimo o trabalho do banco de leite aqui de São José. Muito obrigada pelas informações e, olha, se você ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato com o Banco de Leite de São José dos Campos pelo telefone 3901-3507. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho